Que essa tribuna, todos sabem a minha posição sobre a reforma administrativa, deputado Vitão do Cachorrão. Sou favorável, peço aqui a toda bancada do PL que vote favoravelmente a esse projeto. Mas, presidente, estes deputados que estão aqui não podem esquecer da tentativa de invasão deste plenário e da atividade criminosa dos que estavam presos ou que foram soltos agora por alguma manobra jurídica. Deputado Terente Coimbra, são criminosos que colocaram, colocaram a integridade física dos nossos assessores, destes deputados aqui em risco na última semana, sob aplauso de deputados como a Bebel que subiu aqui, outros deputados que estiveram aqui em nenhum momento recriminaram estes, entre aspas, manifestantes que eu digo aqui sem medo de errar, deputado Tomé Abduch. São criminosos, tentaram aqui invadir este plenário durante a votação do principal projeto, deputado Guto Zacarias, deste ano, talvez da última década. Tentaram intimidar estes deputados que se mantiveram presidente neste plenário até o último momento. Isso sim, senhores, é um ato antidemocrático. Inclusive a deputada Bebel disse sobre Rolex aqui, mas não falou em dinheiro, em caixa de uísque, dentro do avião presidencial de Luiz Inácio, o descondenado, que hoje está na presidência da República. Este sim, um bandido. Este sim, um criminoso. Um canalha. E toda a cúpula do PT foi presa também. É um bandido. Não tem pela ordem não. É um bandido. Pela ordem, deputado Reis. Não, não dá. Tem que ser até ao regimento. Comunicação. A comunicação. Não existe isso, presidente. Tem que garantir a palavra, presidente. O orador não está se atendo ao que diz o regimento. Ele está destoando do que diz o regimento. Não pode interromper. O nosso vice-líder está encarado. Está parado o tempo, deputado. Está parado o tempo. Acabou a palavra do deputado Dilma. Quando eles tentam invadir esse plenário aqui para evitar uma discussão, não é para questionar, para intimidar os deputados do PT e do PSOL, não. É para agredir fisicamente vossas excelências, já que agrediram aqui a todo momento. E vocês viram isso. Intimidando, acusando de vários crimes. Nós fomos lenientes com isso e o final, senhores, quase foi trágico. Por isso eu digo aqui, são criminosos, são bandidos. Deveriam estar presos, deveriam estar em preventiva, porque tentaram aqui contra, aí sim, contra a democracia. O parlamento paulista reunido, a Assembleia Legislativa de São Paulo, presidente, olha só, o bando de idiota, bando de idiota, bando de idiota. Presidente, isso coloca em risco. Presidente, vossa excelência garantia a palavra, você não está garantindo, mas... Não, hoje não teve discussão. Não, presidente. Então, hoje, hoje não tivemos discussão, hoje foi só encaminhamento, deputado Gil. Presidente, agora... São dois pesos e duas medidas aqui, senhores. Só para deixar registrado aqui os parlamentares. A direita, a base do governador Tarcísio, que defende o governador, tem um peso aqui. São calados, são silenciados. A oposição tem tudo. Tem comunicação, tem obstrução, tem questão de ordem fora do momento. Agora, quando um deputado de direita, um deputado que vota com o governo, um deputado que defende o governo, sobe aqui para fazer a discussão, aí não pode, aí tem que usar o regimento. Então, é para deixar registrado aqui como é feita, como é feita aqui essa articulação na Assembleia nesse momento. Eu tenho as minhas posições, sempre deixei elas bem claras aqui. Tenho o regimento, acompanho o regimento. Agora, o regimento tem que valer para todos, para todos, não apenas para alguns deputados que sobem aqui a essa tribuna e tenham coragem de fazer um enfrentamento com esses aqui que querem derrubar a todo custo o nosso governador, que querem a todo custo obstruir essas votações que fizeram de tudo aqui, inclusive nos incriminando na semana passada, para não passar aquela votação. Ou vossas excelências não se lembram que aquela balbúdio, o ataque aqui, a tentativa de invasão no plenário, só se deu após os encaminhamentos das bancadas de esquerda. Eles conseguiram falar, deputado Guto, tudo o que quiseram. Conseguiram aqui fazer os seus encaminhamentos, não houve provocação, não houve absolutamente nada. Deputado Coimbra, quando teve o comando de votação, aí sim, aí sim, começa a tentativa de invasão. Então, senhores, vossa excelência sabe para quem serve, para quem está servindo esse tipo de manifestação. Vossa excelência sabe quem tem a digital em cima daquela tentativa de invasão. Quem que se beneficia politicamente com a tentativa de invasão. Querem inviabilizar o debate, querem que nós fiquemos em silêncio aqui, mas nós não ficaremos em silêncio e vamos sim discutir, vamos sim debater, vamos sim defender os projetos do governador. Vamos votar e vamos vencer, como sempre. A oposição fala tanto aqui, fala tanto aqui de obstrução. Se quisessem, se quisessem, se quisessem, estariam aqui discutindo esse projeto. Mas, deputado Sebastião, por um grande acordo, como eles sempre fazem, como eles sempre fazem, fazem firula, fazem fumaça e no final entregam tudo, 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 inclusive votos. E é exatamente isso que vai acontecer até este final de semana. Então, deixo registrado aqui a minha posição referente à reforma administrativa, sou favorável, peço à bancada do PL que vote favoravelmente. E deixo registrado aqui, aqueles criminosos que tentaram invadir esse plenário aqui, inviabilizando a nossa discussão e a nossa votação, deveriam, xerife, estar presos, em cana, são criminosos. E no que depender de mim, no que depender de mim, vou recorrer ao MP, vou já pedir a cassação do registro da UP. Nós tínhamos um partido político, senhores, nessas galerias, um partido que não tem assento nesse plenário, tentando invadir esse plenário. Nós tínhamos uma candidata ao Senado em 2022, tentando, liderando a invasão desse plenário. Isso aqui é absurdo, senhores. Isso aqui não existe em parlamento nenhum. Então, cabe a nós tomarmos as devidas providências para que cenas como essas não ocorram. Mas, se tivermos leniência com esse tipo de conduta, esse tipo de atividade, quando a PEC da educação e da saúde vier aqui, vamos ter a mesma coisa. Violência, assim como sempre fizeram, deputado Coimbra. Na PEC, nas PECs que vieram aqui, na reforma, na reforma que o ex-governador mandou para essa casa e para todos os projetos, deputado Barros Munhoz, que são polêmicos, que eles não gostam e que eles jamais vencerão, porque são minoria e continuarão a ser. Agora, esse partido, a UP, criminosamente, criminosamente tenta invadir esse plenário. Não vão conseguir. Manifesto, mais uma vez, o meu sim à aprovação da reforma administrativa e o meu repúdio a todos que foram lenientes com aqueles criminosos que tentaram invadir esse plenário. E, mais uma vez, senhores, vamos aprovar a reforma administrativa, inclusive com o apoio, com a ajuda oculta da oposição.